Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês 12 coisas que eu parei de usar no meu cabelo. E aqui, no meio dessas coisas, tem produto de cabelo, tem alguns utensílios, tem alguns hábitos, né? Algumas coisas que eu parei de fazer no meu cabelo. Enfim, eu consegui listar 12 coisas e foi muito mais fácil do que eu imaginava. Eu parei pra pensar e falei, nossa, tem muita coisa que dá pra incluir nessa lista. E vai ser legal porque, assim, tem coisas que realmente fazem mal pro cabelo, tavam fazendo mal pro meu cabelo. E tem coisas que não, que são até coisas boas, mas eu parei de usar e eu vou explicando pra vocês porquê no decorrer do vídeo. Eu achei esse um tema bem legal, tanto pra gente trocar dicas, né? Pra eu dar algumas dicas aqui pra vocês de coisas que podem não tá fazendo bem pro seu cabelo, que não tavam fazendo bem pro meu. Mas como eu falei, nem tudo dessa lista faz mal, tá? Tem coisas aqui que são realmente muito boas, mas vocês vão entender porquê, vocês vão entender no decorrer do vídeo. E também, eu achei legal esse tema porque fica sendo um vídeo, tipo, de curiosidades, né? Curiosidades sobre o meu cabelo, curiosidades sobre a minha rotina, enfim. Sobre o que eu mudei aí nos meus hábitos capilares nos últimos anos. Porque eu falo sobre cabelo aqui no YouTube, na internet no geral, há muitos anos. E algumas coisas mudaram e eu achei legal fazer esse vídeo aqui pra vocês, tá? Então, se vocês gostam de vídeos assim, cliquei muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos e vão me mandando sugestões, muitas sugestões aqui nos comentários de vídeos de cabelo. Porque eu quero me empenhar em trazer mais vídeos assim pra vocês, tá? Eu tenho amado voltar com esse tipo de conteúdo. É um tipo de conteúdo que eu sempre amei gravar, que eu nunca deixei, né? Mas agora eu quero trazer também com mais frequência, mas sem deixar também todos os outros conteúdos de lado, né? De rotina, vlogs e tudo que vocês dão. Então, bora lá, né? Chega de enrola e bora lá. Número 1. Secador. Eu parei de usar o secador. Assim, isso é algo que eu jamais imaginava que eu ia parar de usar, porque eu era muito apegada, muito apegada mesmo. Quem me acompanha aí há mais tempo sabe. Eu sempre usava o secador pra dar volume, pra ajudar a secar, porque meu cabelo demora muito pra secar. Pra dar mais volume, né? Pra desencolher, principalmente pra desencolher. Era uma das coisas, assim, que o secador mais me ajudava, né? Mais era o meu aliado. Só que aí, depois que eu fiz esse corte, né? Em dezembro do ano passado. Foi dezembro? Ou foi janeiro? Dezembro. Isso. Aí, depois que eu fiz esse corte, eu deixei de lado o secador. Não vi mais necessidade de desencolher o cabelo. Então, ele seca naturalmente. Depois eu venho amassando, assim, sabe? Enfim, como eu já mostrei pra vocês aí em outros vídeos de finalização. Então, aposentei o secador. Tanto que meu secador estragou e eu nem arrumei e nem comprei outro. Eu tô com um mini secador aqui. Aqueles, tipo, VVOLT, portátil. Que é bem fraquinho e eu uso só em caso, assim, de emergência. Quando eu preciso secar, de fato, o cabelo, né? Assim, pra, sei lá, não dormir com o cabelo molhado. Ou eu quero sair com o cabelo seco. Mas, assim, são casos raríssimos. Eu raramente tenho usado. E aí, entra aquele ponto, né? Estava realmente danificando muito o meu cabelo. E eu sempre percebi isso. E eu até comentava isso com vocês. Eu falava, gente, eu sei que dá uma estragadinha. Que dá uma ressecada nas pontas. Que deixa o cabelo, né? Mais ressecado mesmo. É inevitável. Mas, ainda assim, eu gostava do resultado, sabe? Do cabelo desencolhido e tal. Eu não me arrependo de ter usado. Mas, hoje, eu acho que não faz mais sentido. E eu realmente vi a diferença na saúde do cabelo, sabe? O cabelo realmente ficou muito, muito, muito mais saudável. Então, eu via nitidamente as pontas secas, assim, mais quebradiças. Por causa do secador. Mas, eu era super apegada. Jamais imaginei que eu não ia usar mais. Mas, eu amei ter desapegado. Porque é um passo a menos, né, gente? Mais praticidade. Então, secador é o primeiro item da lista. Dois. Pente garfo. Eu também jamais imaginava que eu ia abandonar esse item. Eu era super apegada. Principalmente na fase do pós-big shop. Eu acho que a primeira vez que eu usei pente garfo foi numa campanha de uma marca de cabelo. E aí, eles estavam lá arrumando os cabelos e tal. E deram bastante volume no meu cabelo. Eu falei, ah, quero testar o cabelo com mais volume. E aí, eu gostei muito, né? Foi uma época que eu usava o cabelo com bastante volume. E eu gostava muito do pente garfo pra tirar o fator encolhimento. Era, assim, uma das coisas que eu mais gostava. Porque o cabelo tava mais curtinho, né? Então, eu usava esse combo. O secador e o pente garfo. Pra dar esse volume. E principalmente tirar o fator encolhimento, né? Pro cabelo dar uma crescidinha ali. Já que eu tava com o cabelo mais curtinho. Na fase pós-BC. Depois, eu continuei usando também por um tempo. Até um tempo, assim, eu usava. Mas depois, eu não fui vendo tanta necessidade, sabe? Eu comecei a fazer o uso da própria mão, assim mesmo, sabe? E aí, também tinha um porém, né? Do pente garfo. Que eu passava no cabelo já seco, né? E aí, ele ajudava, né? Cumpria com o que eu queria. Que era dar volume. Tirar o fator encolhimento. Mas, acabava que... Como que eu posso dizer? Não é que embaraçava. Mas, é que fazia o day after durar menos. Porque o cabelo, às vezes, na hora, ele não embaraçava. Mas, depois, com o tempo, né? Usando ali por uns dois dias o pente garfo. O cabelo já começava a durar menos no day after e tudo mais. Mas, ainda assim, é uma opção melhor. Pra quem quer dar volume. E tirar o fator encolhimento. Do que o secador. Porque o secador, ele tende a ressecar, né? O cabelo. A temperatura ali, muito quente. Pode acabar danificando. Então, o ponto positivo do pente garfo é isso. Então, se você quer algo pra dar um volume a mais. Desencolheu o cabelo. Eu recomendo super o pente garfo. Ah, e quem não tem pente garfo, pode fazer o uso dos dedos também, né? E fazendo assim, pra dar um volume a mais. Não dá aquele super efeito que o pente garfo dá. Mas, já é uma ajuda. Três. Gelatina e gel na finalização. Assim, eu nunca fui aquela pessoa que só finalizava o cabelo. Usando também uma gelatina, um gel. Na maioria das épocas, assim, da minha vida. Eu usava creme de pentear. Tipo, dia a dia, creme de pentear e foi, sabe? Mas, em alguns momentos, eu usava, sim, gelatina, né? Em algumas finalizações, eu usava gelatina ou gel pra dar mais definição. Pra durar mais no day after e tudo mais. Só que, já tem um bom tempo que eu não tenho o costume de usar. Primeiro, porque eu não vi tanta necessidade com esse corte. Não sei se eu me habituei, assim, sabe? Não sei. Até quero testar algumas finalizações com gelatina e tudo mais. Porque eu tenho gostado de um creme de pentear que ele tem uma textura gel creme. Que é aquele da Mavi, né? Vocês sabem. Ele tem uma textura gel creme. Mas, ainda assim, ele é mais pra creme de pentear mesmo. Enfim. Então, é algo que eu não tenho usado, assim, com frequência. Tanto que a minha gelatina acabou tem tempo. Tô até precisando comprar outra. Tô aqui só com a seiva da Soul Power. Um gelzinho líquido ali. E, assim, uso mais pra penteado, tá? Pra penteado, eu nunca deixei de usar. Mas, pra finalização, já tem um bom tempo que eu não uso. Mas, como eu falei, né? Algumas pessoas perguntam, danifica o cabelo, estraga e tudo mais. Quando eu usava com mais frequência, eu não via diferença. De verdade, assim. Quando eu usava gelatinas voltadas pra cabelo cacheado, eu não via diferença. Mas, tem algumas gelatinas que não são feitas especificamente pro cabelo cacheado. Que, talvez, podem danificar, sim. Mas, tudo é teste. Eu sei que tem alguns cabelos que ficam mais ressecados. Mas, nunca foi o meu caso. Então, eu não parei por causa de ressecamento. De... Não. Foi mais assim. Não vi tanta necessidade. Também é algo a mais, né? É mais um produto pra você estar aplicando. Então, ultimamente, eu tenho preferido praticidade. Quatro. Algo que eu também jamais imaginei que eu iria desapegar. Mas, que bom que eu desapeguei. Porque é algo que não é muito legal pro nosso cabelo. Água quente na hora de lavar. Gente, eu confesso que, pra mim, é difícil, né? Era difícil desapegar disso. Porque... É bom tomar aquele banho morninho, né? Aquele banho quentinho. Então, na hora de tomar banho e lavar o cabelo, a gente quer acabar lavando o cabelo na água quente, né? Mas, a gente sabe que danifica o cabelo, né? Tira o brilho. É... Enfim. Acaba ressecando também. Na verdade, esse hábito de lavar o cabelo na água fria surgiu por causa de um outro hábito. Que é o hábito que eu tenho de me arrumar todos os dias. De acordar, já fazer aquela maquiagem básica e ficar pronta pro dia. E aí, geralmente, eu faço isso. E aí, eu me maquio e tudo mais e fico pronta. Faço um coque, não sei o que, beleza. E aí, depois, né? Em outro momento da manhã. Geralmente que eu vou ter ajuda com o bielzinho ou que ele tá dormindo. E aí, eu vou ter aquele tempinho de lavar o cabelo. E aí, eu já tô maquiada. Então, eu falava, nossa, eu já tô maquiada. Não vou tomar banho e tirar toda a maquiagem pra lavar o cabelo. Aí, eu comecei a lavar o cabelo na pia. E já tem muito tempo que eu estou lavando o cabelo na pia aqui do banheiro. A pia é grande, então fica bem fácil. Mas, se você tiver tanque na sua casa também. O tanque aqui de casa é menor, praticamente, do que a pia do banheiro. Então, eu prefiro lavar aqui na pia do banheiro. E assim, eu também percebi uma diferença, sabe? Na questão do brilho, da saúde, do cabelo. Foi um hábito que surgiu, não pensando especificamente no benefício da água fria. Mas, porque eu não queria molhar o meu rosto, né? Tirar a maquiagem. E aí, foi surgindo esse hábito. E eu tenho feito sempre assim. E tem sido ótimo, gente. Super prático. Então, é uma dica, né? Algo que a gente se esquece, às vezes, na hora de lavar o cabelo. Que é muito melhor a gente lavar no tanque ou na pia. Pra evitar a água quente do chuveiro. A não ser que você queira tomar um banho gelado, né? Pra exercer a virtude da fortaleza. Número 5. Receitas caseiras. Aqui, eu quero, antes de tudo, dizer que as receitas caseiras são maravilhosas. Tem muita receita caseira boa. Não é que eu deixei 100% de usar. Mas é que, sendo muito sincera, na minha rotina hoje em dia, que eu quero praticidade. Que, assim, que às vezes não tem muito tempo. Eu quero fazer uma rotina mais rápida. Eu tenho optado por máscaras prontas mesmo, né? Então, eu pego ou um condicionador potente. Ou uma máscara pronta mesmo, né? Que eu não vou precisar fazer alguma misturinha. Fazer algo caseiro. E pronto. Assim, tem muito tempo mesmo que eu não faço receitas caseiras. Eu já testei, assim, inúmeras. Eu acho que, assim, quase tudo. Digo quase, porque tem infinitas receitas caseiras, né? Mas eu já testei muita receita caseira. Tem playlist de receita caseira aqui no canal. Então, eu sei que elas funcionam, tá? Eu sei o quanto é maravilhoso. Mas, na minha realidade, na minha rotina hoje em dia, Nossa, assim, tem muito tempo que eu não uso. É algo, assim, que eu não tenho usado com tanta frequência. Mas, que eu realmente gosto, sabe? Eu lembro da hidratação de tapioca. Eu gostava muito. Abacate. Enfim, tem várias que são boas. Quem sabe um dia desses eu faço. Acho que, às vezes, assim, não é nem questão de tempo. Porque, por exemplo, a de tapioca é facinho de fazer. Lá no fogo, rapidinho você mexe e tal. Mas, não sei, assim, acho que eu fui perdendo o costume mesmo. Por causa, né? De querer praticidade. E também, aí eu fui esquecendo. Mas, pra quem quiser receitinhas caseiras, Tem várias aqui no canal, né? Como eu falei, tem a playlist. Se você perceber que tem alguma receita caseira que eu ainda não testei, Me conta aqui nos comentários, porque, quem sabe, eu posso sair da minha zona de conforto, né? Tirar um dia que eu estiver mais tranquila aqui e testar alguma dessas receitas, né? Que eu ainda não tenha testado. Então, me contem aqui nos comentários. Número 6. Ah, gente. Isso aqui, eu jamais imaginei que eu ia parar de fazer. Porque eu amava. Era uma das coisas que eu mais amava. Umectação. Especialmente, umectação noturna. Eu coloquei umectação porque, realmente, tem muito tempo que eu não faço nenhum tipo de umectação. Por quê? Gente, eu não sei. Simplesmente, eu fui parar pra pensar e falei, Caramba, tem muito tempo que eu não faço umectação. E é um tratamento prático. Muito prático, inclusive. Porque você pega um óleo vegetal, um óleo 100% vegetal. E aí, você passa no cabelo. Você pode fazer até, tipo, como um pré-shampoo. Você passa ali 15 minutinhos antes de lavar o cabelo. E depois você lava o cabelo normalmente. Pronto, vida que segue. Dá pra fazer uma umectação noturna também, antes de dormir. Por que que eu não tenho feito? Não sei. Eu acho que eu não tenho mais tantos óleos vegetais aqui. Não, mas eu tenho um óleo de coco ali. Enfim, eu acho que esse vídeo tá sendo um lembrete também de coisas que eu gosto, né? Que às vezes não são tão práticas. Porque você tem que tirar ali um tempinho, aplicar, não sei o que. Mas, um dia ou outro, quem sabe, eu posso fazer. Porque, gente, eu era apaixonada por umectação noturna e umectação geral. Praticamente toda vez que eu ia lavar o cabelo, eu fazia. Na verdade, eu vou aqui dizer uma coisa que eu percebi. Eu acho que eu gostava muito de fazer, porque eu usava muito secador. E aí, pra compensar os danos que o secador traziam ali pro meu cabelo, especialmente as pontas ressecadas, as pontas mais esturricadas ali do secador, eu fazia muito umectação. Então, eu via a diferença, sabe? Só que aí, como o cabelo parou, né, de danificar, assim, mais por causa do secador, talvez por isso eu tenha parado de fazer também, né? Eu não vi mais tanta essa necessidade. Mas, se você tem o cabelo extremamente ressecado nas pontas, né, pode ser que seja, assim, o tratamento ideal pra você, tá? Porque, realmente, é prático, sabe? Não é um tratamento, assim, que vai levar tanto tempo, tantas coisas, assim, como uma receita caseira, sabe? Enfim, é isso. Eu acho que eu percebi o porquê que eu deixei tanto de fazer e porquê que eu gostava tanto antes, né? Porque me ajudava a compensar, aí, o uso do secador. Sete, óleos com parafinas e silicones e óleos também, no geral, na finalização. Eu falei da umectação, né, umectação a gente usa óleos e tal. Mas, aqui, eu quero dizer, sabe aquelas finalizações que a gente aplica um óleo antes ou aplica um óleo depois? Eu não tenho usado tanto, assim, mais, com tanto costume, sabe? Não é que eu não use nunca, mas, assim, não é algo que tá mais no meu dia a dia. Como eu falei, eu acho que eu usava muito óleo por causa do secador, pra dar um brilho, pra tirar aquele efeito esturricado, assim, das pontas, aquele efeito um pouco ressecado. E, também, porque muitos olhinhos, especialmente esses que têm silicones, parafinas e tudo mais, eles ajudam na proteção térmica. A maioria tem proteção térmica. Então, acho que é por isso que eu usava bastante, também, e, com o tempo, eu não fui vendo tanta necessidade. Então, esse é um dos itens que tá aqui na lista. Mas, eu tenho alguns aqui. Se eu vejo necessidade, assim, eu uso, mas não é algo que tá mais, assim, no meu dia a dia. Acho que, justamente, por causa dessa questão do secador, também. Ah, uma coisa. Eu quero que vocês façam a lista de vocês, também, tá? Me contem aqui nos comentários o que vocês não usam, o que vocês usavam muito no cabelo de vocês, e, hoje em dia, vocês já não usam tanto, tá? Eu quero saber. 8. Fronha de cetim. Fronha e toca de cetim. Por quê, gente? Eu sei que realmente traz benefícios. Eu usei, assim, por anos e anos da minha vida. Eu amava. Só que, eu vou ser muito sincera, sabe o que aconteceu? Depois que eu casei, eu não tive mais fronha de cetim. A gente coloca aqui os dois travesseiros na cama, e aí eu tenho os jogos aqui de cama, né? Os kits de cama. Eu não tenho nenhum de cetim. Porque pra colocar só do meu lado e o do Gabriel ficar sem, não faz sentido. E aí, eu não tenho duas. Na verdade, eu não tenho nenhuma aqui mais. Depois que eu casei, não tenho mais nenhuma fronha de cetim. Então, não uso fronha de cetim. Mas eu gostava, porque realmente ajuda nessa questão do atrito, né? A reduzir o freeze e tal. Mas, não tenho usado. É isso. Não tenho aqui em casa mais depois que eu casei. Mas, assim, também não foi algo que eu senti tanta falta. Eu sei que traz muitos benefícios. Eu sei que realmente é bem melhor do que a fronha de algodão, né? Talvez eu não tenha sentido falta, porque eu não tô usando, né? Aí, talvez, se eu começasse a voltar, né? A usar, aí eu iria sentir falta depois se eu tirasse. Mas, tem essa questão desse corte, que o cabelo tá mais saudável. Então, acho que tudo isso contou pra saúde do cabelo. E aí, talvez eu não percebi, não senti tanta falta, assim, da fronha de cetim por causa do freeze. Enfim, é isso. Não tenho mais, não uso mais. Nove, misturinha de borrifador caseiro pra revitalizar. Gente, isso era algo que eu amava fazer. Tem várias e várias receitinhas aqui no canal. Vários vídeos de borrifador, de spray, revitalizador, não sei o que, tanana. Eu amava. Mas, eu parei de fazer porque eu não revitalizo mais o meu cabelo no dia seguinte. Dessa forma, né? Geralmente, eu só pego um borrifador com água. Borrifo em algumas mechas que estão mais indefinidas, mais ressecadas e só. Eu não fico reaplicando muito os produtos de novo. Não vejo mais essas necessidades. Antes, eu revitalizava, né? A revitalização era quase uma finalização de novo. Claro, bem mais simplificada do que a finalização. Mas, era algo bem detalhado. Eu fazia dedo liso em algumas mechas. Mas, era a necessidade do meu cabelo na época, né? O cabelo era mais comprido. O cabelo também estava mais danificado por causa do secador. Não sei o que, tanana, como eu já falei. Então, era a necessidade do meu cabelo na época. Eu amava. Nossa, tem vários vídeos aqui no canal. Então, é algo que hoje em dia eu não faço mais. Não vejo necessidade. Eu não revitalizo mais o meu cabelo dessa forma. 10. Escova mafê ou jacaré. Não sei se vocês lembram, mas esse modelo de escova era um dos meus modelos favoritos. Eu sempre usava nos vídeos de finalização. Eu sempre estava usando esse tipo de escova. Mas, eu acho que foi ano passado que eu conheci aquela escova em caracolados. E amei. Comecei a usar e não larguei mais. Ela desembaraça o meu cabelo muito mais rápido. Enfim, eu gosto bastante. Achei ela mais prática. Realmente, assim, eu passo uma vez, praticamente, o cabelo já desembaraçou. Então, acabei aposentando. Não deixei de lado, assim, tipo, tá ali ainda, mas tá aposentada. As minhas escovas mafê, jacaré, aquele modelo que eu gostava. Elas são boas também, tá? Não é que elas são... Que elas danificam. Inclusive, elas são alguns dos modelos indicados pra cabelos cacheados, crespos, ondulados e tudo mais. Mas, eu acho que aquela escova polvo da Encaracolados desembaraça o meu cabelo mais rápido, tá? Então, eu tenho amado usar ela. 11. Cronograma capilar. Muita gente me pergunta se eu faço cronograma capilar no meu cabelo, se eu já fiz. E tinha umas épocas, assim, que eu fiz bastante. Principalmente quando eu não sabia cuidar muito bem do meu cabelo. Quando eu tinha dúvida, quando eu não sabia identificar o que o meu cabelo precisa. Mas, hoje em dia, eu simplesmente vou, assim, seguindo o meu instinto. Tipo, ah, eu acho que o meu cabelo precisa dessa máscara. Eu vou e uso. E, na maioria das vezes, dá certo. Eu vou observando mesmo. Acho que, com o tempo, quando a gente vai conhecendo o nosso cabelo, a gente vai observando o que ele precisa. Ah, eu acho que ele tá precisando de mais reposição hídrica, né? De mais água. Mais coisas mais hidratantes. Ah, ele tá precisando mais de nutrição, de óleos. Ou então, ah, tá precisando de dar um reconstruído. O cabelo tá mais quebradiço, tá frágil. Então, hoje em dia, eu já consigo perceber melhor sem precisar seguir o cronograma. Então, é algo que eu não faço, assim. Não tenho o costume de fazer. 12. Chapinhas e escovas alisadoras. Mas, gente, no momento eu não tenho usado. Ó, e aqui eu quero dizer. Ano passado foi um ano que eu usei bastante, assim, algum... Bastante, assim, eu devo ter feito, sei lá, umas três escovas no ano. Não lembro. Mas eu gostava, assim. Eu lembro que eu comecei a usar a BASIC, que é realmente muito boa, super prática. Só que por que eu não tenho usado? Aí, não é porque eu não gosto do modelo ou porque tava estragando o meu cabelo. Tá, né? A gente sabe que estraga, né? Se você usar chapinhas, se você usar escovas alisadoras, se você ficar alisando o seu cabelo, né? Com coisas quentes ali por muito tempo, claro, vai danificar, né? Assim como eu falei do uso do secador e tudo mais. Mas eu não parei, não foi especificamente por isso. Foi porque, gente, depois que eu fiz esse corte, eu até tentei fazer escova algumas vezes, né? Pra dar aquela mudada no visual, pra dar aquela diferenciada. Não rolou. Não rolou, gente. Porque esse corte, ele foi feito, assim, com o cabelo cacheado, assim. Eu não sei explicar. É porque tem algumas partes do meu cabelo que encolhem mais, outras encolhem menos. Então, aqui encolhe, aí aqui, não sei o que. Quando eu escovei, gente, ficou muito torto. Assim, vira uma bagunça, não fica legal. Assim, eu não gostei do resultado, sabe? Realmente ficou parecendo que o cabelo não tava com um corte legal. Porque esse corte não foi feito pro cabelo liso. Ele foi feito especificamente com o meu cabelo natural, né? Então, o cabelo alisado realmente não encaixou no corte. E aí, eu não fiquei satisfeita. Falei, ah, não gostei. Prefiro nem fazer, sabe? Não me senti... Não gostei, não achei legal. Então, por isso eu parei de usar. Desde que eu cortei o cabelo, nunca mais. Usei nenhuma chapinha, essas escovas alisadoras, que eu até gostava bastante, assim, pra mudar o visual. Mas, ultimamente não tenho usado. Se você já passou por isso, de cortar o cabelo e aí depois fazer uma escova e tudo mais e não deu certo, me conta aqui nos comentários. Porque encontrei, né? Uma das moças que trabalha no salão que eu fiz esse corte, ela tem esse mesmo corte. Ela falou que passou pela mesma coisa. Ela fez escova e também não gostou, porque o cabelo ficou todo torto. Então, me conta aqui se vocês já passaram por isso. Gente, tem muita coisa aqui que eu tô lembrando, assim. Lembrei também que eu não uso mais meia, né? Eu usava aquelas meias sociais do meu pai pra fazer puff na época que o meu cabelo era curtinho. Hoje em dia eu não uso mais, porque não precisa, né? Na época era porque eu não conseguia usar rabo de cavalo. O cabelo não dava, né? Não prendia com rabo de cavalo. Então, eu usava essas meias sociais pra fazer puff. Se eu for ficar aqui, né? Eu vou lembrar mais um monte de coisa. Mas, agora eu quero saber de vocês. Agora eu quero que vocês vão me contando aqui nos comentários as coisas que vocês não usam mais no cabelo. Seja porque danifica, porque estragou, não sei o que, tananã. Ou porque não faz mais sentido na rotina de vocês. Ou porque, sei lá, né? Não tem mais, né? Igual minha fronha de cetim. Não tenho mais, Ana. Não tenho. O produto acabou. Não uso. Mas, enfim. Me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Que é legal pra gente se conhecer, né? Conhecer mais o cabelo da outra. Trocar dicas. E, nossa, eu tô aqui lembrando que tem mais um monte de coisa, né? Tem tintura que eu nunca mais pintei o meu cabelo. Meu cabelo já tá 100% sem tinta, sem nada. Então, algumas pessoas perguntam, né? Você faz uso de tintas no seu cabelo? Não faço. É outra coisa. Eu não uso nenhum... Nada de química, né? Não usei mais nada de química no meu cabelo. Exceto a vez que eu pintei, né? Depois que eu passei pela transição. Então, é algo que eu também não uso. Enfim, a lista vai ser infinita se eu fosse ficar aqui. Então, já vou indo. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!